Nesse tutorial da minha série de tutoriais para o navegador Edge Chromium eu vou estar ensinando como limpar o histórico de navegação do navegador No Edge Chromium essa tarefa é muito simples basta clicar nos três pontinhos navegar até histórico e limpar dados de navegação ou você pode apertar Ctrl Shift Delete dá na mesma então vai abrir essa janelinha aqui você escolhe o período que quer limpar eu geralmente apago tudo então seleciono desde o começo já que na lista eu não apago tudo tá galera, isso é muito pessoal mas o que eu recomendo apagar por padrão isso vale para qualquer navegador o histórico de navegação histórico de downloads cookies eu não recomendo apagar a não ser uma vez ou outra tipo uma vez a cada três meses, sei lá tá bom? porque não atrapalha em nada aqui no caso está pequeno tem 548 sites se estiver acima de uns 2000, 3000 aí sim você pode marcar para limpar do contrário, deixe como está, tá bom? e aqui por último você vai marcar arquivos e imagens em cache para serem limpos de modo que você zere completamente o seu cache do Edge Chromium certo? já dessa parte aqui para baixo eu não recomendo apagar de forma alguma a não ser que sua intenção seja resetar completamente o navegador Edge Chromium apagando completamente as senhas salvas os dados de preenchimento automático e as permissões dos sites salvas certo? do contrário, deixe marcada apenas essas três opções que eu falei feito isso, clique em limpar agora daí é só guardar a limpeza e se completar isso pode demorar um pouco dependendo do tamanho do seu histórico tá bom? então tenha paciência prontinho histórico completamente limpo cachê completamente limpo também então é isso é sempre importante você dar uma limpada no histórico e no cache pelo menos uma vez por mês ou a cada duas semanas mas isso é bastante pessoal, certo? se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixe o seu like e se inscreva no canal um grande abraço a todos